Salve, salve, galerinha mágica do Carl Henrique, e hoje a gente está gravando mais um vídeo de Clube Roblox. E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Carl Henrique. Se você ainda não é inscrito, eu quero pedir você para se inscrever nesse canal clicando no botão vermelho de se inscrever. E quem já é inscrito, por favor, deixe um like, galera. Gente, olha só, aqui no Clube Roblox, o evento ali em cima está escrito, Clube Roblox Egg Hunt. Sim, tem um evento Egg Hunt aqui no Clube Roblox, que você pode pegar os ovinhos, né, filho? Olha, já tem um ovo. Já tem um ovo aí? Deixa eu pegar. Pegou? Peguei. Peguei um ovo também, olha lá, um ovinho. Será que a gente acha outro? Tem mais. Aqui, galera, olha que legal. Caça ao ovo. Colecione 12 ovos e você vai desbloquear o Dodô, galera. O Dodô está aqui preso, gente. Olha só. Está escrito ali. Pinta-inho-dodô. Pinta-inho-dodô. Que estranho. Mas é o que está escrito, galera. Pinta-inho-dodô, o que está escrito ali. Aqui, calma, os 12 ovos, eles estão aqui, está vendo aqui? Todos os ovos estão aqui, nas caixinhas, a gente vai completando, está vendo, filho? Aí, quando a gente aperta aqui, ele fala, estou te observando, estou na loja de animais. Vamos ver os outros, de uma vez? Esse daqui. Oi, onde está a minha concha? Droga, este dia passou de mal para pior. Espero que estou... Espera aí, não dei tudo. Espere. Deixa eu ver tudo aqui, galera. Estou em uma cantina, 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 estranho. Esse daqui está falando, estou no centro de adoção. Tá, então, calma, presta atenção. Aqui, esse aqui já falou que ele está observando a gente no lugar de animais. Cara, que coisa esquisita. Esse daqui já falou que luzes, câmeras, ação, ele parece estar num palco de filmar, que ele é um diretor, um novo diretor, sei lá. E esse aqui, a Florentina, falou, sou uma pizza, onde eu vou estar? Bom, então temos as dicas dessa lista aqui. Cadê você, filho? Eu sou um papagaio. Ah, filha, você é esse aqui? É, você é esse papagaio. Não, sou. Aqui, ó. Aqui, ó. Cauã, lá, Cauã. Descendo o Cauã. Vamos lá pegar o ovo, filho? Bora. Tá. Vamos primeiro na pizzaria. Tem um na pizzaria. Onde é a pizzaria? Ih, pizzaria. Eu estou seguindo o papagaio. Vai, papagaio. Nossa, mas está difícil de seguir o papagaio. Tem muitos papagaios aqui. Cadê você, filho? Clica no mapa e clica em pizza. Ah, mais fácil então, galera. Vamos lá na pizzaria, que tem um ovo lá na pizzaria. Pronto, filho? Pronto. Bom, vamos tentar achar na pizzaria aqui. Onde será que esse ovo está, Cauã? Na pizzaria. Eu estou aqui onde faz a pizza, filho. Você está aí? Ah, eu estou procurando em tudo com até canto. Se você achar, você me fala, tá? Onde será que está esse ovo, galera? Aqui, ó. Faz aqui, ó. Onde é que sai o ovo? Perto das pizzas concluídas, onde a gente vai entregar, tem a sala do pessoal, né? Aí o ovo está aqui, galera. O ovo de pizza. Olha lá, gente. Ele parece uma pizza mesmo. Que legal. Pega o ovo aí, filho. Pegou? Peguei. Estranho que você não está aparecendo para mim. Está meio bugado. O Cauã não está aparecendo para mim. Acho que é porque ele está como o passarinho ali, como... Ele não está aparecendo como o papagaio. Deve ser porque, tipo, eu posso estar sobrevoando muito alto e você não pode estar me vendo. Está meio bugado. Não se esqueçam, galera. Deixar o like e deixar comentário se vocês já pegaram todos os ovos. Estamos aqui no adoção, né? Onde fica o adoção. Deixa eu ver. Olha lá. Já está aqui o ovinho. Aqui, olha. Já peguei o ovinho. Olha lá. Ele tem um olhinho, galera. Olha só que legal. Agora tem que esperar o Cauã, galera. O Cauã está meio... O dele está meio bugado. Porque está demorando a carregar. Vamos esperar ele aqui para pegar o ovinho dele. Peguei. Boa. Bora lá, então. O Cauã, ele falou também o negócio de palco. Palco? Onde será que pode ser... Vamos no hospital? No hospital, acho que tinha um, né? Porque ele falou que deu ruim e tudo mais. Sim. Bora lá no hospital, então. Vamos ver, né, gente? Onde está esse ovinho aqui no hospital? Esse ovinho no hospital está precisando de ajuda, né, Feira? Está precisando de ajuda para ser comido. Você, se você achar, você me fala, tá, galera? Esse hospital é muito grande. Muito grande o hospital, pessoal. Hum, vamos procurar em tudo com até sala. Por isso que é bom ser papagaio. Porque aí tu pode voar, não andar. E você não fica com preguiça. Olha, vamos procurando pela tubulação também. Pode ser que tenha algum ovo na tubulação. Ai, socorro! Socorro! O que é isso? O que é isso? Galera, estranho. Não achamos o ovo aqui no hospital? Vai ver a gente... Ah, está aqui, Calana. Onde? Nossa, achamos sim. Foi só falar. Aqui, você sabe chegar aqui. Eu sei. No berçário. Isso. No berçário. Você pode vir aqui, então. Está aqui o ovinho, galera. Olha só, mais um ovo aí. Olha, está todo machucado com o band-aid, gente. Tadinho do ovo. Eu sei onde fica, porque eu já fui aí. Beleza. Pessoal, esses foram os ovos aqui que a gente já conseguiu pegar. Tem mais um aqui, Calana. Por esse lado aqui, ele fala luzes, câmeras em ação. O diretor, ele está no palco. O ovo diretor. Esse ovo pouco egg. Estou no centro de adoção. Estou aí no centro de adoção que a gente tem que ir. E esse daqui, Calana. Onde está a minha concha, droga? Este dia passou de mal para pior. Espere. Porque eu estou em uma cantina da... Não entendi, galera. Olha, a cantina fica na escola. Será que é isso? Então vamos para a escola. Agora vamos ter que procurar o palco. Isso eu não sei onde fica. Será que fica no teatro, filho? Ah, pode ser. Bora, já pegou o ovo ali já? Aqui, o teatro. Ótimo. Teatro, deixa eu ver. Pode ser, né, galera? Ok, vamos ter que... Não, não. Não, é por aqui? É por aqui, é por isso. A gente pula aqui. Olha lá, o teatro lá embaixo. Realmente, é um diretor, né? Faça todo sentido. Nossa, olha só a apresentação. Já está saindo fogo aqui. Deixa eu entrar aqui. E aí? Ah, vai. Vai ser uma apresentação de pirata. Aqui é o ovo. Boa, que legal, galera. Ele é aquele negócio de teatro mesmo, do diretor que faz ali. Olha só, ficou bacana. Nossa, calma, beleza. Agora tem um na adoção, né, filho? Tem. A gente já pode ir para a adoção, então. Ah, o ovo já está aqui. Foi muito bom. É, o ovo bebezinho, galera. Que bonitinho. Vou pegar um ovo bebezinho aqui. Olha só, gente, fofinho. Tá, então agora, vamos lá na pracinha de novo? Porque a gente vê quais os ovos que estão lá, né? Será que a gente já conseguiu todos? Não, tem mais um bocado ainda. Quais ovos que faltam, né? A gente já conseguiu alguns. Mas agora a gente vai para aquele outro lado ali, galera. Que a gente não conseguiu ainda os ovos daquele lado. Aqui, ó. Conseguimos todos esses aqui. Tá? E agora nós vamos desse lado para conseguir esse aqui. Já conseguimos o hospital. Vamos ver o que está escrito. O sapo, MC nebuloso. Ele falou. Encontrei um lago. Apenas muitos animais. Estou me escondendo. Esse outro aqui é o força. Ele falou. Forças, Spigli. Eu balanço, rolo, deslizo até o bootcamp. O bootcamp. Como é que é? Bootcamp. Ele falou que salta, balança, rola, desliza, bootcamp. Um parque de diversões. Encontra-se na propriedade V. Esse daqui, senhor Egdon. Falou. Bom dia, velho. Que dia maravilhoso para voar a bordo desse edifício maravilhoso. Gente, passa muito rápido. Deveria ficar mais... Maravilhoso. Um dirigível tão incrível. Você sabe algum deles? O Splish Splash. Splish Splash. Parece que alguém precisa ir pescar. Ah, eu sei. Pescar. E o outro aqui é... Este ovo é feito para festas também. Você deve vir junto verificar o ovo DJ. Vem na sua casa. Sai da sua casa. Aí tem um lugarzinho de pesca. Tá. Aqui na pesca tinha um, né? Galera, que falou lá. O ovo com certeza está aqui. Tenta não pescar o ovo. Exatamente o que tem que fazer. Tá. Vamos lá. Joguei. Pesca. Pesca é um peixe mesmo. Peixe zoiudo ainda. Olha só. Combina com você. Você é zoiudo. Que isso, zoiudo. Vem lá. Galera, eu achei que tinha um ovo aqui nesse lado grande, mas eu não vi aqui esse ovo. Então a gente vai para outro lugar, tá, pessoal? Nós vamos lá para o veterinário, né, filho? Uhum. Para encontrar um ovo por lá. Procurando o ovo no veterinário. Galera, aqui é o... Olha, achei um ovo. Achei um ovo. Achou? Aqui, aqui. Ah, boa. Beleza. É o do sapongo. Ah, o do sapão. Que legal, bonitinho. É sapongo. Calma, olha isso aqui. Vem cá, filho, rapidinho. Olha aqui, tem uma criança aqui, cara. Olha lá, ela está sozinha. Olha. Aí, bebezinho. Você está sozinha no cantinho. Por que, bebezinho? Porque ele quis. Bora entrar nesse lugar que não pode... Espera aí. Só pode... Apenas animais de maçãs, mantém... E o que é isso? Tinha esse lugar antes? Eu achei não. Não, não tinha. Não, é novo, galera. Não tinha. É novo. Que legal. É uma caverna. O pessoal aqui está cheio de diamante. Uuuu. O que nós encontramos aqui? Isso aí, o quê? Oh, como assim? É para os animais fugir, é? É para os animais fugir. Meu Deus. É tipo um lugar escondido. Eu não sabia, galera. Isso é coisa nova aqui. Não tinha isso antes. Nós até gravamos um vídeo recente com o cão era zebrinha. Eu não vi isso, né, filho? Não tinha. Não tinha mesmo. Ovo de... Vamos procurar mais ovos, então, pessoal. Ah, pai. Aquele fish egg era um ovo. Fish egg. A gente já conseguiu... Ah, era um ovo. Onde é que você quer ir para ver esses ovos aqui, né? Aham. Galera, o fish egg era um ovo. Quando a gente pescou, a gente pescou aquele ovo na que a gente estava lá no mar, na lagoa. Desculpa, pessoal. Eu não percebi isso, que era um ovo, tá, galera? Eu achei que era um peixe zoiudo. Tá, então, falta, calma. Falta o ovo de Jay. O senhor Eggdonton. Pera aí, galera. Tá passando o carro da vassoura aqui. Meu Deus. O que é que é isso? Escuta só. Falta o seu treinão. Falta o seu treinão. Deixe seu like, inscreve no canal e ative o sininho. Ah, você pode deixar um comentário, hein? Tá, vamos continuar. Pessoal, eu recebi uma dica aqui, sabe? E, calma, eu acho que tem um ovo lá perto do lago, cara. Eu acho que ainda tem outro ovo. Porque lembra que falou do parquinho? Tá? Parquinho? Você quer ir lá brincando no parquinho? Então, vamos lá, então. Eu já saí no parquinho. Aqui, galera. Chegando aqui, né? Voltamos aqui para as nossas origens. Aí, tem um que falou que estava no parquinho brincando no balanço. Aqui, aqui, aqui. Ah, tá aí. Achei que estava no balanço. Esse daqui, ó. Bacana, calma. Deixa eu pegar também. Esse daqui, ninja. Que isso? Ele é um ninja escondendo? Tá, então, a gente tem aqui, ó. Faltam o ovo de Jay e esse senhor aqui. O ovo de Jay, pessoal, a gente acredita que DJ. DJ tem a ver com música. Música, normalmente, tem festas. Então, a gente precisa ir para uma festa, calma. Como é que a gente vai fazer para ir em festa, filho, nesse jogo? Eu sei lá. Você vem aqui, galera, em social. E aqui, ó. Tem as festas da galera, tá vendo? Vamos, não, nessa primeira aqui, dessa menina aí? Essa? Apareceu para você. Não, não. O do calma apareceu diferente. Ah, filho, vai numa, vai em outra, então. Pode ser? Dançar? Porque o calma apareceu diferente para mim. Para mim, apareceu uma galerinha. O calma apareceu outra. Você clica e vai para a festa, galera. E, gente, eu acho que eu vou querer... Ó, ganhamos, galera. É só você ir para qualquer festa, tá, gente? Que você já ganha. Olha, é uma festa no zoológico. Nossa, galera, que festona dessa menina aqui. Casa bonita dela, olha. É uma festa no zoológico. Essa aí que você está indo no zoológico, filho? Aham. Nossa, galera, muito legal. Pessoal, se vocês quiserem que a gente traga um vídeo fazendo festa aqui no Clube Roblox. Nossa, essa menina investiu em palcos aqui. Ficou bonito demais. Olha isso aqui, galera. Eu achei mais bonito essa festinha aqui. Ela é mais infantil. Muito bom, galera. Muito bom. Então, é... É isso aí, galera. A festinha para a gente poder participar, beleza? O último ovo, pessoal, é esse daqui. Deixa eu pegar de novo. Vê o que ele fala aqui. Ele... Bom dia, velho cara. Que dia maravilhoso para voar a bordo deste ofício maravilhoso. Um dirigível tão incrível. Cara, é um dirigível, galera. Ele está provavelmente num dirigível, então, né? E onde que tem um dirigível? Então, eu acho... Será que ele não está na loja de brinquedos? Não, né? Nós temos aqui... Lembra o lugar que tinha um parque, Cauã? Para a gente poder ir? Eu não sei. Onde estão... Tem uma mina ali. A gente não entrou na mina. Nem. Está vendo aquele lugar? Ali anda um balão. Aquele ali vai para... Olha, pode ser esse o lugar que tem o balão. Mas esse eu acho que vai lá para... Esse vai lá para o laguinho. Ir para as casas e ir para empregos. Não, não. Não quero ir para as casas. Volta, calma. Eu acho... Porque eu não vi um dirigível lá. Mas eu acho, galera, que pode ser que esteja ali nas minas. Será que está nas minas? Vamos lá. E quando tem um dirigível nas minas não mais pode ser? Sei lá. Não, não é nas minas. É, tem nada a ver, galera. As minas aqui é para a gente poder trabalhar. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Tá. Não tem dirigível aqui, velho. Não está certo. Não fazia sentido. Vamos voltar para a praça, então. Olha. O que é isso aqui, ó. Aqui, galera. Minigames. Nos minigames, galera, tem um lugar lá que a gente... Pode ser que a gente ache, porque vocês vão ver na hora que a gente entrar. Tá vendo, galera? O que acontece? Aqui no minigame, ele está dentro de um dirigível, galera. Nós estamos dentro de um dirigível. Olha lá. Tá vendo? É um blimp. É um blimp. Então, provavelmente está aqui sim, tá, galera? Mas tem que saber onde é que vai ser o avanói. Como é que vai ser? Aqui, achei, 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 achei. Você está aqui sim, mano? Aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Aqui! Ah, tá, no canto. Estou indo, estou indo. Calma. Meu Deus. Aqui, boa. Achamos... E terminamos a caça-ovo. Caça-ovo. Yeah, agora você pode reivindicar a senhora de modificação. Clique em reivindicação do coletor. Olha ele aqui, galera. O Dodô. O nosso Dodô. Dodô. O Dodôzinho. Oh, Dodôzinho. Que legal, galera. Conseguimos, então. Beleza, pessoal? Eu gostei muito das dicas aqui do jogo, do ovinho, de tudo mais. Deixem nos comentários o que vocês acharam também. E lembrando, não esqueçam de deixar o like. E se ainda não for inscrito, se inscrever nesse canal. Abraço. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Oi, fofinha. Oi, o cara fala o fofinho. O cara fala o fofinho.